Então pode-se saber o que é que o amigo está aqui a fazer, neste momento? Abrimos as hostas, já natural. E como é que isso está a sair? Está a sair mais ou menos. Então, como é que está aqui tudo a preparar? Aqui o jantar, já jantaram, já jantaram. Já jantamos e já servimos muita comida. O amigo é envergonhado. Estou um pouco. O cabine é envergonhado. Qual é o prato a sair mais? Arroz de marisco. Venham a conhecer o festival. Olhão. Vou vir ao festival do Algarve. Vamos fazer um convite para quem está lá em casa. Vire até aqui ao festival. Vocês que estão aí em casa, apareçam aqui no festival de marisco e olham. Tem, tem. Tem de aparecer para explicar o que é ir. Vem de água. Eu não sei, eu não sei dizer essas coisas. É um espetáculo, é um espetáculo. Olá, boa noite. Não tem jeito para isso. Tem jeito, tem. Tem forma. Não esteja nervosa. Ah, quem não fala. Eu já ontem falei para a Sítio. Não, mas hoje fala aqui para o Zé Cresce. Ninguém vai a ver. Não, não. Como é que está aqui a decorrer a segunda noite aqui no festival do marisco? Muito bem. Hoje teve uma saída do marisco espetáclare. Correu tudo espetáclare. Tudo à maneira. Olha aqui para casa. Não esteja envergonhado. Agora, eu faço um desafio. Olhar ali para casa e convidar as pessoas a virem até aqui ao festival do marisco. Ora, venham todos para o festival do marisco. Está bom? Está na hora do festival do marisco. Estamos aqui na segunda noite do festival do marisco. Estamos aqui com o amigo Miguel Calado. Como é que está aqui a decorrer a segunda noite? Olha, isto é um tentado fabuloso. Há montes de público. O pessoal está a vender, se farta. As minhas estão contentíssimas. Este ano, se vocês olharem para aí, está muito pior. Contentes e giras. Muito pior do ano passado. Já viu que elas andam todas sorridentes? Bem, isto é o que é preciso. Não, mas elas sabem que você compubicou aquilo no YouTube. Elas são muito, muito felizes, muito felizes. Está na hora do festival do marisco. Qual é a nossa opinião que o prato está a sirma? Eu acho que são os pratos plásticos. Nós temos mais de hoje. É a árvore de virem todos os anos? É o meu terceiro. A gente é o primeiro ano, os dois. É a primeira vez? É. Chegou à idade da primeira vez. Chegou, chegou. Nascesse chegou na altura certa, mas chegou. E foi bom ou não foi a primeira vez? Está a ser bom, está a ser bom. Diga aí, diga aí. O arroz de marisco é sempre o que sai mais. É o prato que sai mais. Seguida é a paella. A assona também está a sair bem. Como é que está aqui a decorrer o festival, sendo o primeiro ano? Está a decorrer bem. Estou a gostar do ambiente, da malta aqui dentro. Por acaso está tudo bem. E os colegas, como é que são? São boas colegas. Boas colegas. Boas colegas. Não vale a pena estar a dizer que toda a gente sabe que esta é a melhor banca do festival de marisco. Nós não temos concorrência. Temos umas pessoas aqui que nos fazem companhia também. Venham, não há melhor do que isto. Olhão, marisco, boa música. Não há melhor do que isto. É o paraíso. É o paraíso.